Música Quase te diz, quero sempre possuir Tu alentaste, vou viver até o fim O dia agradável, aonde for Humilde e corajosa, pra sempre serva sou Eu vou me amar, ser forte pra me superar Ser livre assim, como Deus olha pra mim Tua justiça alcança Oferta viva pra te agradar Eu vou me amar, ser forte pra me superar Ter livre assim, como Deus olha pra mim Tua justiça alcança Oferta viva pra te agradar Tua justiça alcança Tua justiça alcança Tua justiça alcança